Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e eu deixo aqui uma pergunta para você. Quantas vezes você já disse sinto muito até hoje em sua vida? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e sobre os quatro cavaleiros do apocalipse que pode estar exterminando a nossa paz interior. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas e claro, vamos lá, começar o nosso vídeo sobre Roponopono. Então vamos lá, quantas vezes você já falou sinto muito? Ah, Dr. Paulo, eu já nem me lembro mais quantas vezes eu falei sinto muito para alguém ou muitas vezes nem me lembro de ter falado alguma vez sinto muito para alguma pessoa. Por que é tão difícil para nós falar sinto muito, reparar, considerar que nós estamos errados, nos arrependemos por isso? Será que é humilhação? Será que é vergonha? Será que nós não temos nenhum tipo de ação, atitude errada? Será que somos perfeitos assim? Ou será que nós podemos nos dar a consciência de que nós erramos e nós podemos nos arrepender, não nos culpar e por fim ainda reparar? Esse é o nosso tema de hoje. Afinal é um tema importante uma vez que nós falamos sobre o Roponopono e a primeira frase que nós utilizamos no Roponopono é sinto muito. Então, vamos entender uma coisa aqui de forma bem clara. Fazer um pedido de desculpas de forma verdadeira, não para se livrar de algo, para se livrar de discussão ou inflamar mais ainda. Não, um pedido de desculpas verdadeiro. Ele resolve. Ele resolve problemas e restaura o bem-estar aí na sua vida. Pode ter certeza absoluta disso. Quando você tem aquele clima difícil, ele está bloqueado, parado, não vai, não volta, ninguém toma uma atitude, um pedido de desculpa, não sinto muito, ele conecta as pessoas novamente. Cria uma paz, um bem-estar e nós podemos seguir. Mas espere, existem quatro cavaleiros do Apocalipse. Quatro cavaleiros que estão lá tentando sabotar a todo custo as desculpas, o amor, o perdão e a gratidão. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Bom, existem esses quatro cavaleiros que podem acabar com a tal paz tão desejada e causar uma revolução na nossa vida, causar desunião, causar desacordos, causar o mal-estar em família. Muitas vezes entre pais e filhos, outras vezes entre esposa e esposo, companheiro ou companheira, na família, no trabalho, com os amigos, enfim. Quando esses quatro cavaleiros estão presentes, as coisas criam uma dimensão indesejada. Então vamos lá, vamos descobrir quem são esses cavaleiros. O primeiro dele é o cavaleiro da ansiedade. Muitas vezes realizamos uma atitude às vezes incorreta. Isso é normal. Eu tenho algumas atitudes incorretas, você tem. Qualquer outra pessoa tem. Nós não somos perfeitos. E lidar com outras pessoas exige muita sabedoria, muito conhecimento, muita experiência. Lidar com uma pessoa é de um jeito. Lidar com outra pessoa é de outra maneira. Então, cada um tem seus limites. Às vezes passamos por alguns limites. Quando passamos por alguns limites, erramos. Criar ansiedade. Ou seja, de pedir desculpas rapidamente para simplesmente se livrar daquilo, não é um pedido de desculpas verdadeiro. E aí está o primeiro cavaleiro, o do apocalipse, o da ansiedade. Que ele faz com que você queira pedir desculpas rapidamente, superficialmente, sem você ter pensado. Ou seja, quando a gente vai pedir desculpas rapidamente, após ter acontecido alguma coisa, em sequência, significa que não deu tempo de a gente refletir, de amadurecer o pensamento, de romper o ciclo. É algo mal pensado. Sugere isso. O que pode, é claro, levar tudo isso a uma repetição. Então, um dos cavaleiros que está presente aí é justamente esse. A da ansiedade. De querer consertar, entre aspas, assim, fez a coisa, logo em seguida pede desculpas. E isso vira um hábito. As pessoas criam um hábito depois. De qualquer coisa que fazer, em seguida pedir desculpa. Sem ao menos pensar. Avaliar. Para quê? Para que não recorra. Para que não caia novamente na repetição. Então, hoje, tome muito cuidado com esse cavaleiro. É preciso analisar, refletir, pensar. Para tudo ter um tempo, um momento. Isso é importante. O segundo cavaleiro agora, aquele que é destruidor também. Eu chamo ele, o cavaleiro do mas. Por que do mas? Imagine o seguinte. Imagine que você vai pedir desculpas para alguém. Eu tenho consciência que eu errei. Eu definitivamente sei que, sabe, o meu comportamento não ajudou. Eu tirei um braço de ferro. Eu queria ganhar lá a disputa. Ter razão. De repente, eu percebo que eu falei coisas que não devia. Então, eu converso com a pessoa e falo assim, olha, eu gostaria de pedir desculpa. Mas, quando a pessoa fala o mas, é um efeito anulador. Ou seja, isso daí acaba com o pedido de desculpas. Porque depois do mas, você vai falar alguma coisa sobre a outra pessoa. E isso implica que você não está colhendo a sua total responsabilidade. Então, quando nós falamos sinto muito, um dos fatores mais importantes para destruir esse cavaleiro do apocalipse do mas, é a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é muito importante. Nós somos 100% responsáveis pelo que falamos, como reagimos a certas situações, algumas atitudes que nós temos, emoções que são liberadas por nós, como a raiva, o medo. Enfim, nós temos esse papel da responsabilidade. Doutor Paulo, mas e o outro? O outro, ele também é 100% responsável. Todos nós somos 100% responsáveis pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito de pensar, de agir. Enfim, dessa forma, cada vez que eu falo mas, eu simplesmente tiro a responsabilidade de mim para jogar para outra pessoa o restante da responsabilidade. Cabe a ela encontrar o seu papel, o seu momento, a sua responsabilidade. Não dá para mim exigir desculpas, não dá para mim ficar apontando erros. Isso só vai criar mais e mais conflitos, que é tudo que esse cavaleiro do apocalipse quer. O terceiro cavaleiro do apocalipse, ele tem uma capacidade de buscar inícios. Ele quer saber, mais ou menos, onde tudo começou ou quem foi que começou. Quem é o culpado nisso tudo? Porque quem começa a discussão, geralmente, é apontado como culpado. E isso não é uma verdade. Então, paremos no segundo e vamos analisar esse cavaleiro. O que ele fala, o que ele tem a dizer. Ele quer saber quem começou isso daqui. E, na verdade, muitas vezes, quem começou é aquela pessoa que não aguenta mais. Está por aqui. Já extrapolou os limites. Então, a pessoa explodiu. Era como se fosse uma panela de pressão. Caiu uma gota d'água e explodiu. E não adianta a gente ficar identificando quem iniciou, quem finalizou. Não é sábio, não é justo, não é direto, direito, concreto. Procurar quem começou. No final, uma coisa certa. Estava havendo algum desacordo. Talvez quem começou tenha tido até coragem de iniciar esse processo de discussão. Então, hoje, quando você for falar o sinto muito, não tente localizar quem começou. Ah, mas foi você que começou. Pronto. Já rompeu o sinto muito. Então, esse cavaleiro é aquele que coloca fogo nessa cidade. A cidade de ficar buscando os culpados. Não faça isso. E o quarto cavaleiro do acupocalipse. Eu coloquei aqui. É esperar pelo outro. Ou seja, esperar para o outro tomar iniciativa. É o cavaleiro da inércia. Ele fica parado. Ele deixa você no estado que você simplesmente se acomoda naquilo. E espera que o outro venha até você. Eu concordo que todos nós temos um tempo. Todos nós temos um momento de amadurecer. Mas ficar esperando, 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 não é algo tão saudável. Só para você ter uma ideia. Eu tinha uma cliente de anos atrás que teve um relacionamento com uma pessoa. E acabaram brigando, discutindo mesmo. E isso findou o relacionamento. E foi por uma coisa um tanto pequena que para ambos se tornou gigantesca. Devido à quantidade de agressões uma com a outra pessoa. Agressões não no sentido verbal, mas sim no sentido emocional. O que causa feridas, bloqueios. E se a pessoa é muito sensível, ela sente esse impacto de forma muito grande. E isso demorou um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Até que uma das partes tomou uma iniciativa, a de se libertar disso. De resolver-se por dentro. E foi lá e pediu desculpas. Certo ou errado não importa, uma vez que ambos estão presentes naquele relacionamento. Foi lá e fez o pedido de desculpa. Quem sofre com tudo isso? Quem sofre com tudo isso é o nós. É o meu eu e o eu da outra pessoa. A gente sofre porque a gente está discutindo, brigando, querendo naquele braço de ferro entender quem tem razão. Quem suporta mais. Isso não faz a gente ter paz. Não faz a gente ter bem-estar. Restaurar o bem-estar, como eu disse no começo, é o fundamento. Você não quer viver com um conjunto de obsessões, pensamentos, que ficam lá martelando na sua mente, tentando buscar culpado, tentando modificar a estrutura do que aconteceu, sem pedir desculpas. É necessário isso. O pedido de desculpas deve ser muito claro. Então tem uma fórmula para isso. A fórmula é clareza e simplicidade. Quanto mais simples, quanto mais claro, quanto mais direto for feito esse pedido de desculpas, de forma extremamente verdadeira, você atinge o objetivo. E como é a simplicidade? Bom, é só você falar assim, olha, eu sinto muito pelo que eu fiz. Pronto. É o primeiro passo para resolver as questões. É o primeiro passo para restabelecer a união. O entendimento da união. Feito isso, tudo flui mais facilmente. Aos poucos, damos espaço para entendermos. Para eu parar e fazer uma reflexão. Entender os meus limites, entender os limites das outras pessoas. Se eu não estou passando, ultrapassando também os limites do outro. Então hoje, hoje aqui a dica é simples, é clara. Mas são quatro cavaleiros do apocalipse que nós precisamos exterminar. Se a gente não exterminar isso, o apocalipse vai acontecer mesmo. Mas é na nossa vida. Ficar com alguma coisa mal resolvida, você sabe, né? Tem muito peso nas nossas costas, né? A gente não vai para frente. A gente fica parado, estagnado. Você pode ter tudo no mundo. Olha, o que você quiser. Você pode ter fama, você pode ter dinheiro, você pode ter uma casa maravilhosa, uma boa aparência. Mas se você tem alguma coisa mal resolvida dentro de você, olha, parece que a gente não dorme bem. Não tem aquela paz. Não tem uma consciência tranquila, como a gente diz. Então, nada como exterminar. Exterminar esses erros, né? Que é os apocalipses. É justamente você... Primeiro, dá um tempo para você elaborar o seu pedido de desculpas com toda a verdadeira essência dele, né? Parar um segundo e verificar. Errei. Eu errei. E quando eu reconheço que eu erro, eu erro, eu não faço novamente. Eu reconheço que aqui não funcionou isso. Eu errei drasticamente. Para. Tudo bem. Sem problema. Nós erramos. E aí eu acolho essa ideia e falo, não, da próxima vez não vou fazer mais isso. É um contrato que eu faço comigo. Vou dar um exemplo. Marido e mulher estão lá discutindo. De repente, a mulher chega. Poderia ser o homem. Estou citando a mulher só como exemplo. E fala. Você lembra o que você fez? Em 1950 a.C. Então, nós levantamos algumas coisas lá de trás. Trazemos aquele conteúdo para agora. Isso não ajuda. Isso é eu criar uma ilusão de que esse tipo de situação vai se resolver se eu colocar mais ingredientes. Por isso que eu falo. É simplicidade. Estar na discussão. Falou alguma coisa errada. Dá um tempo. Mata o primeiro cavaleiro do apocalipse. Que é você avaliar, entender. Passa para o segundo. Nada de Marx. Nada de ficar criticando o outro. Simplesmente vai direto para aquele ponto. Que é o ponto de você falar as desculpas mesmo. O terceiro é você parar com essa mania de ficar encontrando quem começou a discussão. Quem terminou. Quem vai. Quem não vai. Quem fica. Não faça isso. E por quarto, não fique esperando pelo outro. Vai lá. Peça desculpas. Diga sinto muito. Isso exige uma consciência extraordinária. Exige sabedoria. Coragem. E a verdadeira humildade. De entender que nós podemos errar sim. Isso faz parte da extraordinária jornada do ser humano. O erro. Mas o reconhecimento é o triunfo. Então, segue aí as minhas dicas para você. Espero que você possa englobar isso no teu roponopono. Porque eu sempre falo, né? Tem muita gente que faz o roponopono. Só que fazer, a pessoa pode até fazer com fé, com força, com dedicação. Mas se ela não pratica o que ela fala, ela está jogando semente em uma terra infértil. Você precisa fertilizar essa terra. E essa fertilização é agir. Agir de acordo com o que você fala. Senão é muita hipocrisia nossa, né? Começar a fazer roponopono, sendo pessoas que não têm o poder, a coragem, a força de chegar lá e se redimir. Dizendo, eu sinto muito pelo que eu fiz. E mais ainda, né? A gente precisa jogar esse adubo na nossa terra, sendo mais grato, perdoando também. Estendendo o sinto muito, acolhendo o sinto muito, aprendendo a perdoar, aprendendo a ser perdoado. Você vê que é um sentido da palavra duplo, né? Eu vou lá e eu peço desculpas. Eu errei. Mas a outra pessoa também pode ter errado. E ela vem aqui e pede o perdão. E eu acolho o perdão. Eu dou o perdão. Tanto eu posso errar como o outro, em diferentes tipos de situações. E aí eu entro com amor e, por final, a gratidão. Por quê? Porque, no fundo, nós não levamos nada daqui. Essa que é a verdade. Nós fazemos o roponopono para despertar nosso nível de consciência, para viver um pouco melhor. E viver melhor significa estarmos bem conosco e com os nossos. Estar bem conosco e com os nossos é extremamente importante, sardil. E isso faz com que a gente cresça como ser humano, tanto do lado emocional como espiritual. Bem, eu agradeço a presença aqui no nosso canal. Convido você a participar do nosso Mensagens de Sabedoria. Nós estamos na Semana Roponopono. Hoje foi o primeiro áudio sobre o Roponopono. E também, dia 5 de dezembro, nós teremos novas turmas de cursos começando. Roponopono, autoestima, prosperidade, despertar da intuição, gratidão. Curso fantástico. Limpeza das energias ancestrais. Curso maravilhoso. Tem muito a ver no Roponopono. Faço esse convite para você. Vem fazer os cursos aqui conosco no WhatsApp. Bom, agradeço a sua presença. Encontro você no próximo vídeo. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto